Venha com a gente! Hoje é dia de festa, é dia de grande jogo na tela da EA Sports. Gente, vai ser demais, tô achando que vai ser muito bonito porque vai ser intenso. Um duelo de arrepiar, a bola rola daqui a pouquinho, tá feito com vítimas. Opa, vamos nessa! Imagens ao vivo, estádio LDA, Ricardo Henrique Bocchini ao vivo na tela da EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra o defesaça! O goleiro faz milagre, Caio! Cabeceio forte, difícil de buscar, mas o goleiro tá num dia inspirado. Levanta pra área! Defendeu! Sensacional a defesa! A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que tá com os reflexos em dia. Pra fora! De cabeça ela passa sobre o travessão, pertinho, pertinho, Caio! Ele não conseguiu abaixar a bola, Villani. Tinha que ter pego ela mais em cima. Defende e não deixa passar! Vem a batida do escanteio na área. O cabeceio passa longe do gol, sem trabalho para o goleiro. Mérito da defesa, eles estão tirando espaço e não dando de verdade pro cabeceio. Se levantar a cabeça tem opção. Bola da defesa, o ataque fica pelo caminho. A bola troca de lado. A bola troca de lado. Álvares. Chute bloqueado! Olha a batida! Vai bem e faz a defesa. Escanteio cobrado na área. Passe vai pra fora na tentativa do cabeceio, Caio! E acabou saindo por detalhe, Villani. Belo cabeceio. Caio obvia bem nessa aí. Vai descendo com a bola. Boa antecipação, retomando a posse na área. A equipe desce pro ataque. Livre! Na cara do gol! Fecha o gol e não entra! Bola direto, viaja pra área. Afasta a defesa na batida do pescanteio. Falta! Será que vem cartão? Álvares. Parou, parou! A juíza confirma. Falta no lance. Subiu a bandeira, você repara. Tava impedido. Tava impedido. Marconi. Marconi. Na área, quem sabe agora. Defesaça do goleiro. Essa é a chance de gol que faltava. A torcida tá esperando o gol nesse escanteio. Atenção, escanteio na área. Manda pra fora. Não pegou como queria na bola. Deu boa bola, 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 boa. Sem rebote. Pega o goleiro. Falta bem marcada. Falta bem marcada. Jogada dura. Pode vir o cartão. Finalização bloqueada. Todo mundo na boca do gol, o árbitro aponta esse escanteio e a chance para desempatar o jogo. Defendeu! Que toque de cabeça, que defesa, Caio! Sensacional, porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com um grau de dificuldade altíssimo. Cobrou, manda na área, passa bem longe do gol, sem direção. É só tiro de meta. Esse é o detalhe, marcação em cima, para ele não ajeitar o corpo na hora de cabecear. Álvarez. Bola, de pé em pé, buscando o gol da vitória. Saiu o cruzamento, lá no meio. Tocou o empate na trave. Posse de bola recuperada. Bateu direto! Isla. Vai em direção ao gol. E tem arreverso por ali. Afasta a zaga. Escapou! Deixou a marcação sem pai nem mãe. A placa indica mais dois minutos. Dá para armar pela lateral. Cruza! Para trás! Vem perigo! Aqui tem goleiro, bela defesa. Bateu no meio da área. Vem a batida para o gol. Atento no lance. Faz a defesa. Arrepia na batida do escanteio cortando. Escapou! Passou da marcação. Pegou! Atenção! Tem rebote! Tá aí. O apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Trila o apito. Trila o apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Olha a torcida pedindo chute. Ele apola o goleiro. O gol! Pega firme o goleiro. Costa. Eles se mandam no ataque. Pode fazer para desempatar. Sobe a bandeira. Impedimento estava adiantado. O gol. Vai! O gol. Vai! Vai! Para fazer e desempatar. Perdeu. Era chance para abrir o placar Caio. Isso aí na frente é sempre muito bom. Faltou capricho na hora de finalizar. Bem, escapa da marcação. Bate pro gol. Gol! Emoção incontida. Tá 1 a 0. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E o detalhe é que tinha pressão da marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. Vai a jogada, sai o ataque. Atenção, cruzamento na boca do gol. Na trave, vai pra fora. Sem ângulo ainda assim ele tentou, Caio. Não tinha ângulo pro arremate, Vilani. Mas ele ainda conseguiu levar perigo. Faz a inversão. Que tapa do outro lado. Liso, escapa da marcação. É agora, para a batida. No puro tempo de reação. Que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani? Afasta o perigo. Bom corte no descanteio. Leu bem, para interceptar o passe. Aí, a chapa esquenta. Para deixar tudo igual. No placar para empatar. Está jogando soltinho, soltinho, soltinho. Mais solto que a Rojivó. Está muito a gosto. Pegou a bola. Deixa comigo. Liso, Caio Ribeiro. Mais solto que o quê? A Rojivó. Essa eu gostei. Desce o time. Carrega no ataque. Falta. Arbitragem viu e deu. Falta. O árbitro vai chegando. Os jogadores pedem cartão. Pressão, pressão nele. Vem o passe para trás. Gol! Para retomar a rédea do jogo. Eles estão à frente no placar. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. Uma chance dessas na cara do gol. É só caprichar para não errar. Bateu bem. E aí foi só fazer a festa. Olha o zagueiro sem pai nem mãe. Bola tomada dentro da área. Tolosa. O lateral está livre. Tem corredor aberto. Intercepta a bola. Acaba com o ataque. Chega bem para roubar. Trinta minutos. Teremos mais quinze pelo menos com bola rolando. Nava de olho. Deu bote. Sente se picorta. Tolosa. Toma a bola no campo de defesa. Descendo para encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Bola alçada. Para quem? Bate para longe. Tira o perigo. Vão descendo. Ganhando o campo. Corta o passe na área. A galera pede o chute. Alivia a defesa como dá. 40 do segundo tempo. O cruzamento veio curto. O cruzamento veio curto. Mandou na defesa. Minutos finais de jogo. A frente do placar para a alegria da galera. A vantagem, no entanto, é apertada. Tem jogo, Caio. Agora bate para o gol. Defendeu. O goleirão mostra serviço. O jogo parado. O jogo parado. Vai entrar sangue novo. Atenção. Esquenteio na área. Gol! Dramático. No finalzinho do jogo. Sai o empate. O time não desistiu. E foi buscar o empate. Falta pouco. Mas ainda dá para virar. Olha aí o replay. Escanteio cobrado para a área. E aí a conclusão do lance. Foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Ele foi para dentro. Por um gol. Pega o goleiro. Milagre dos minutos final. Salvou a pátria, Vilani. O placar segue empatado aqui. Não falta muito. Tome mais um escanteio para bater. Quero ver. Tem a batida do escanteio na área. Salta o goleiro e faz a defesa. Apinta o árbitro final da segunda etapa. Tudo igual no placar.